20 horas, 2 minutos em São Paulo, horário de Brasília. Hoje é dia 1º de outubro de 2020. Boa noite a todos, eu sou Marqueno Charanfilho e este é o canal Enxergando Longe. Bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo do canal. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo Carlos Ferreira, que é ginecologista, formado pela Universidade do Amazonas, fez residência na Universidade de Catanduva e fez subespecialização no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Carlos, boa noite para você, é um prazer enorme ter você aqui no canal, obrigado por ter aceitado o convite da live. Boa noite, Marqueno, boa noite aos convidados, eu que agradeço, a honra é minha. Carlos, nós entramos no mês de outubro, hoje é dia 1º, e começou o Outubro Rosa. Você pode explicar por que o Outubro Rosa? Então, o Outubro Rosa foi um movimento que começou nos Estados Unidos, justamente para conscientizar as mulheres, principalmente, sobre a necessidade de realizar exames, exames preventivos, exames rotineiros, para diminuir até a incidência de mortes pelo câncer, a incidência de mutilações causadas pelo câncer, e dar uma melhor qualidade de vida. Então, esse movimento, ele propagou-se, é um movimento mundial, não é só aqui no Brasil, não é só nos Estados Unidos, são vários países, justamente para a função principal, é conscientizar. Nós ainda encontramos pessoas, mulheres, que acham que, assim, não tem tanta necessidade. Já foi pior. Atualmente, existe uma preocupação maior por parte das mulheres, até por conta da grande disseminação de informações. Então, hoje você tem informações em televisão, rádio, jornais, revistas, a internet, que é uma ferramenta ótima, excelente, quando bem utilizada, para divulgar as informações, falar o que é o câncer, as doenças, maneiras de prevenção, tipos de tratamento, o tratamento que mutila, o tratamento que não mutila. Então, é um movimento, né, de conscientização e informação. Muito importante, porque, antigamente, existia o estigma do câncer, né, e aí as pessoas não falavam o câncer. Tinha gente que falava a pessoa está com aquela doença. Isso. A pessoa não falava nem câncer, né, então... Isso, verdade. Era um estigma, né? Isso, exatamente. Câncer era assim... Ainda existem ainda algumas pessoas que não gostam de falar, né? Mas câncer era uma coisa assim, era você ficar estigmatizado, né? É... E assinava uma sentença de morte, não é isso? Uma sentença de morte, estava estigmatizado, né? Era mais ou menos, assim, a grosso modo, né, se você pegar a... Na Idade Média, por exemplo, a Lepra, né? Então, tem aquele temor, né? E também, assim, pouco, pouco se tinha, pouco se tinha, né, a respeito de informações, tô me referindo à classe não médica, né, a respeito do câncer. Então, existia muitos tabus, até se o câncer, ele era transmitido, a pessoa se isolava, quer dizer, tinha um... uma qualidade de vida muito ruim. Além de não procurar, né, porque tinha um medo do diagnóstico, essas pessoas também acabavam se isolando, né? Na verdade, elas só iam mesmo, assim, procurar um... um profissional quando já se encontrava em estágios, em estágios bem avançados da doença, né? E isso aí... diminuía muito a sobrevida da pessoa. Então, a gente escutava aquelas histórias assim. É, o médico mexeu, ele morreu mais rápido, não devia ter mexido, né? Então, tinha isso aí, tinha esse temor, né? Mas, as informações que foram passadas, tudo hoje em dia já não é, mas, assim, tem ainda pessoas que ainda tem aquele receio, que ela temor, tem gente que não... E, assim, eu não tô falando de gente... eu não tô falando de idosos, tem pessoas novas que têm medo de fazer exame, porque têm medo de descobrir que estão com alguma coisa, né? Claro, e se é alguma coisa, elas têm medo de descobrir que estão com câncer. Então, ainda existe ainda, né? Mas, assim, tem medo, mas faz. Felizmente, mudou, né, Carlos? Mudou, mudou bastante, né? Mudou por conta de tudo isso, né? as informações, né? Fala pra gente... Oi, pode falar. Sim. Fala pra gente quais são as principais doenças que acometem a mulher em termos de doenças femininas. Bom, aí a gente pode fazer algumas divisões, né? Por exemplo, o câncer, né? O câncer de mama, né? Você tem... É um dos que mais mata. Você tem o câncer de colo de útero, também. Tem o câncer de endométrio, né? E tem o câncer de ovário. O câncer de endométrio, o câncer de ovário, como eles não são visíveis, né? O diagnóstico nem sempre é tão fácil, né? Você, às vezes, fica em dúvida, né? E também, assim, às vezes, não tem uma sintomatologia, você não está vendo, a pessoa não está vendo, né? Então, esses aí, assim, normalmente, quando eles são descobertos, já tem, já estão em um certo estágio avançado, né? E até por conta da agressividade, por exemplo, o câncer de ovário, quando descoberto numa fase muito avançada, né? A agressividade dele é muito alta, tudo. Então, assim, a sobrevida acaba sendo muito pequena, né? Então, aí nós temos os cânceres, né? Nós temos também as doenças benignas, né? Essas aí não representam risco, né? Elas causam mais, assim, um certo transtorno, né? Esse transtorno, ele pode ser produzido sob várias formas. Então, um exemplo, né? Pacientes que têm miomas, né? Um aumento, né? Exagerado do útero, elas têm sangramento em excesso. Então, são pessoas que, quando vão trabalhar, estão com uma anemia muito grande, então a produção, a produtividade dela cai, né? Devido à apatia, astenia, aquela perca de várias substâncias. Então, assim, não é algo grave, mas é uma coisa que pode impactar na vida da pessoa, né? E nós temos as outras situações, principalmente de doenças sexualmente transmissíveis, a pior delas, a AIDS, que essa aí tem um impacto na vida, né? Da pessoa, na vida social, também, né? Outras doenças, né? Mas, assim, a principal AIDS, aí nós temos também hepatite B, hepatite C, que elas têm um certo impacto. Então, assim, basicamente, assim, são essas divisões, assim, que a gente faz com relação às mulheres. mulheres. Certo. Quero mandar um abraço para a Milene Cristina, o Abel Jerônimo e a Marisa Bertolotti, que estão nos assistindo. Carlos, fala um pouco, então, para a gente do câncer de mama. Você falou que é um dos que mais matam, né? Isso. O câncer de mama, ele é um dos que mais mata, né? Os cânceres femininos, né? É um dos cânceres que mais mata. Quando diagnosticado numa fase inicial, você pode ter aí até uma porcentagem alta de cura, um prognóstico excelente, e sem necessidade de cirurgias mutiladoras. As cirurgias com câncer de mama, elas evoluíram muito, né? Em termos de agressividade, né? Há algumas décadas, uma paciente, quando tinha um diagnóstico de câncer de mama, normalmente, partia-se para uma estectomia, né? Que seria a retirada da mama, né? Mas, com o passar dos anos, das pesquisas, dos estudos, esse radicalismo, ele deu lugar às cirurgias mais conservadoras, né? Mas, muito depende do momento que foi feito o diagnóstico. Por isso, a importância da mulher fazer o autoexame, procurar o ginecologista, independentemente se ela está sentindo alguma coisa ou não. O câncer de mama, como a grande maioria dos cânceres, em geral, eles não dão, você não tem uma sintomatologia. Uma sintomatologia que, inicial, né? Então, a grande maioria deles, dos cânceres, você não tem aquele alerta inicial, Alguma coisa que diga que você está começando um processo canceroso, né? Então, não tem necessidade de você esperar ter um sintoma para você procurar um médico. Então, a grande jogada é essa, né? A grande sacada é você procurar fazer seus exames rotineiramente, independentemente se você está sentindo alguma coisa ou não, né? A melhor coisa é você receber uma paciente que não está sentindo nada, você faz os exames, melhor ainda quando não tem nada, e ótimo quando você diagnostica uma coisa que está em uma fase inicial, né? E essa pessoa vai ter uma qualidade de vida ótima. A prevenção é o melhor caminho, não é, Carlos? E já que você falou em autoexame, fala... Pois não, desculpe. Pode falar. Não, pode falar, eu acabei cortando você. Eu ia comentar que a prevenção é o melhor caminho, né? Para a pessoa ter uma qualidade de vida, e eu pedi para você falar sobre o autoexame. Como é feito o autoexame? Então, o autoexame, como o próprio nome já diz, é a própria pessoa que faz, né? Normalmente, ela não precisa examinar a mama dela todos os dias, né? Isso aí pode acabar criando uma certa neurose, né? Uma vez por mês, né? Aquelas mulheres que ainda menstruam, né? Ela pode estar fazendo isso dez a quinze dias após o término da menstruação, né? E é uma coisa, assim, muito simples, né? Ela vai... Tem várias maneiras, né? Bom, ela pode ficar na frente do espelho, né? Um... Sem a camisa, né? Despida. Ela vai olhar para o espelho e ela vai colocar as mãos na cintura, né? E ela vai olhar o espelho e ela vai procurar deformidades, né? Porque, às vezes, a pessoa, no seu dia a dia, na pressa, ela não presta muita atenção para o corpo, né? Então, ela vai fazer exatamente isso, ela vai se olhar no espelho, vai colocar a mão na cintura, despida, vai se olhar no espelho e ela vai procurar lesões que possa ter na mama, né? Então, ela vai procurar, assim, se tem algumas alterações, se tem deformidades, né? Isso é um dos passos, né? O passo seguinte seria ela, por exemplo, tomando banho, ela coloca a mão na cabeça e a outra mão, ela vai examinando a mama dela, né? Então, isso aí seria uma maneira dela, isso aí seria uma maneira dela se examinar, ela está tomando banho, né? Ela colocou a mão na cabeça e com a outra mão ela examina a mama ao contrário, então, colocou a mão direita na cabeça, a mão esquerda vai examinar a mama direita e vai trocando. Não encontrou nada, ótimo. Então, essa é uma outra maneira. Outra maneira, ela é deitada na cama e ela vai examinando a mão direita, vai examinando a mama esquerda, a mão esquerda vai examinando a mama direita, sempre à procura de alterações, né? E finalizando, ela vai examinar o mamilo, ela vai fazer uma compressão no mamilo para ver se ela percebe a saída de alguma coisa, né? Claro, tudo isso sem machucar. então, isso aí é muito importante, porque ela descobriu alguma coisa, ela conhece o corpo dela, ela fazendo isso, ela conhece o corpo dela, porque você imagina, o médico só vê aquela pessoa uma vez por ano, né? Então, ele examinando, ele só vê uma vez por ano, então, nem sempre ele encontra alguma coisa. já a paciente fazendo isso rotineiramente, ela vai encontrar alguma coisa, ela vai chegar no médico e vai dizer assim, olha, eu encontrei alguma coisa diferente da minha mama e ela vai até localizar, né? Então, isso é fundamental, é importantíssimo, mas sempre sem neurose, não precisa ter neurose, então, não precisa estar examinando a mama todo dia, de manhã, de tarde e de noite, não, uma vez por mês, as mulheres que já estão na menopausa, escolhe um dia do mês, as mulheres que ainda menstruam, elas podem fazer isso 10 a 14 dias após o término da menstruação, tá ótimo, tá excelente. Isso aí, esses detalhes que você deu são importantes, inclusive importantes para as mulheres cegas que estão nos assistindo aqui no canal, que é o tatear o seio, tocar o seio, para as pessoas cegas e não cegas também, para quem enxerga usar o recuo do espelho e o outro e as outras maneiras também, e para quem não enxerga usar a maneira do toque que você explicou. Isso, o espelho, na verdade, é assim, você vai ver se tem alguma coisa, mas, assim, o toque, o autoexame, a pessoa passando a mão, examinando a mão, normalmente nós fazemos assim, nós dividimos a mama em quatro partes, né, você faz um, divide em quatro partes, né, claro, isso aí é uma coisa, assim, imaginária, né, então você tem que imaginar, assim, bom, eu dividi a minha mama em quatro partes, e aí você começa, primeiro vou começar com aquele um quarto de cima, vou passar para um quarto de baixo, e você pode fazer isso no sentido horário, anti-horário, né, isso aí não precisa do espelho, né, isso aí é o toque, o tato, esse é o mais importante, muito mais até do que o espelho. Como você falou, pode ser até durante o banho, né? Sim, durante o banho, é uma outra, é uma outra técnica, às vezes assim, a pessoa está com muita pressa, ela lembrou, assim, poxa, eu tenho que examinar, vou examinar meu seio hoje, mas ela está com pressa, né, e ela tomando banho ali, ela vai passando a mão no seio e vai se examinando, quer dizer, é uma coisa que não vai fazer com que ela perca tempo, ela está tomando o banho dela, né, e ela está examinando o seio, quer dizer, é uma coisa que ela não gasta aí cinco minutos, né, ela não gasta cinco minutos e é um exame bem feito. Exatamente, enquanto você está, a pessoa está tomando banho ali, já aproveita e já, já não perde tempo e se examina, o que é, já colabora para a prevenção, né? Carlos, com quantos anos uma mãe deve levar a menina ao ginecologista? Quantos anos deve ter essa menina? É, então, normalmente, assim, a gente, assim, são situações, são várias situações, né, então, por exemplo, aquela menina que começou a menstruar, mas ela está tendo um problema na menstruação dela, então, vamos supor, ela começou a menstruar com 11 anos, 10, 11 anos, e a menstruação dela está causando alguns inconvenientes, né? Está menstruando muito, está pegando ela de surpresa, estava brincando ali com as amigas, estava conversando, teve sangramento, estava desprotegida, então, isso aí começa a causar alguns transtornos, né? Então, está causando transtornos, né? Inclusive, de relacionamento, lá na escola, os colegas estão falando, aquela coisa toda, então, aí a mãe leva, né? Mas ela está levando por um motivo que não, que não, que não é uma coisa grave, né? Uma outra situação, né? Então, essa situação que eu estou falando para você, é uma situação que, assim, a grande maioria, quando começa a menstruar, normalmente não tem nenhum tipo de problema, né? Então, a mãe acaba não levando, porque também não tem uma necessidade tão grande. Nessa fase, a melhor observadora é a mãe, né? É a mãe, né? Que está ali vendo, né? Então, essa, essa pessoa, a mãe, é a melhor observadora. Uma outra situação, a menina, de repente, começou a iniciar a vida sexual, né? Então, um exemplo, vamos supor, ela tem 17 anos, 15, não interessa a idade, mas ela resolveu iniciar a vida sexual. É o momento de ir para que a gente possa dar as orientações. Prevenção de gravidez, né? A gravidez indesejada, proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, né? e várias informações, né? Isso aí a gente passa. Então, é um outro momento. E a outra situação seriam aquelas que, depois que ela começou a ter relação sexual, também, independentemente da idade, já procurar o ginecologista, né? Para que a gente possa estar realizando os exames de rotina. Então, são situações. Então, por exemplo, não tem como falar para você, assim, uma idade, assim, qual a idade? Vamos supor, um exemplo. A menina, de repente, começou a ter relação com 15 anos, né? Então, é o momento dela ir procurar o ginecologista. Ela já começou a ter relação, né? A menina tem 14 anos e decidiu começar a vida sexual dela, mas antes ela quer usar anticoncepcional, ela quer orientações sobre prevenção de doenças. Então, é um outro. Então, assim, a idade, a idade, isso varia muito. Varia do momento. Certo. E você falou da orientação das mães, né? Quais as orientações que uma mãe deve dar para a filha? Em termos de doenças femininas, em termos do cuidado com o corpo? Então, aí, também, a mãe ainda tinha que ter pelo menos um pouco de noção, né? Algumas, a grande maioria tem, mas também, uma certa parcela, elas têm um certo tabu, principalmente quando a filha fala que quer começar a vida sexual, né? Então, isso aí também cria um certo tabu, né? Mas, a princípio, a respeito de orientação, de orientações que a mãe pode dar para a filha, é sobre a prevenção de doenças, a prevenção de uma gravidez indesejada, né? Você imagina, uma menina de 14, 15 anos grávida, né? Não deixa de ser um transtorno, né? Então, a mãe, assim, por exemplo, que na verdade é o seguinte, a primeira pessoa com quem a, quando existe aquele diálogo, né? Tem, tem famílias que, que a mãe, né? Que, que os familiares não dão abertura, né? Para determinados tipos de conversa, né? Então, às vezes, a, a menina vai, vai conversar com uma amiga, que já conversou com outra amiga, que viu na televisão, que viu na internet, a internet, ela é ótima, eu acho que facilitou a nossa vida em muitas coisas, mas eu acho que também, a internet, tirou, muitas coisas, por exemplo, a conversa, orientação, né? Às vezes, a pessoa já viu uma coisa na internet, e vai passar numa consulta, para perguntar de uma coisa que ela viu na internet, num blog, né? Que não tem fundamento nenhum, né? Então, isso aí também não deixa de ser perigoso. É, a melhor coisa é procurar um profissional, né? E você tocou num ponto, que é o diálogo, o diálogo, o diálogo na família, é importante, em todos os sentidos, não só esse, mas em todos os sentidos, mas ele se reflete, reflete no comportamento da menina, enquanto, quando começa a vida sexual, né? Isso acaba se refletindo, né? Sim, acaba, porque, e assim, a internet, de uma certa forma, acabou substituindo, né? acabou substituindo o pai, a mãe, acabou substituindo o diálogo, né? Então, assim, é como eu tinha falado antes, né? Como eu tinha dito antes, assim, a internet é uma coisa fantástica, maravilhosa, mas, tem alguns pontos ainda, ela está entrando, ela está ocupando locais, ela está ocupando pontos estratégicos, melhor dizendo, que ela não deveria estar ocupando, por exemplo, uma menina não deveria jamais procurar um blog, né? Em que várias pessoas postam lá, você nem conhece aquelas pessoas, nem sabe, né? Às vezes, as pessoas colocam coisas nesses blogs aí, que não, que não tem nenhum fundamento, né? E, aquela, né, menina vai naquela onda ali, quer dizer, isso aí está substituindo a conversa dela com a mãe. E você acha que essa desinformação, desculpe, desculpe, você acha que essa desinformação, ela depende muito da classe social? Porque, eu me lembro de uma vez ter visto uma matéria, na TV, que meninas e até rapazes bem informados, estudando em colégios de alto nível, pegaram doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS. e eu me lembro bem, me marcou muito uma menina que estava fazendo, se não me engano, medicina, ela já era universitária, e ela falou, poxa, um rapaz bonito, tal, eu saí com ele, e ela contraiu a AIDS. você acha que essa desinformação, ela depende ou não da classe social? Do nível só econômico? o Marquiano, o grande problema é assim, na minha opinião, óbvio, é até onde a internet chega, até onde a internet vai, então, eu acho que é assim, se ela chega, a internet, na verdade, ela é democrática, todo mundo acessa, lógico, as pessoas que têm um acesso muito maior, elas vão ter uma quantidade de informações também maiores, informações certas, informações erradas, informações mentirosas, mas, com relação ao que você falou, sobre a classe social, eu não tenho dados para você, eu não sei te falar sobre quem é mais atingido por isso, o estrago que ela faz, na minha opinião, óbvio, mas assim, onde ela chega, ela chega para fazer o bem, mas ela chega também para fazer o mal, né, a gente escuta na televisão, né, também, a gente vê reportagens, tudo, que a internet ainda não chega em determinados locais, né, então, talvez, essas pessoas não tenham ainda, assim, não foram, não foram contaminadas, ainda por ela, né, isso é uma questão de tempo também, né, hoje em dia, a gente escuta, né, falar que o futuro é a internet cobrir o mundo todo, os pontos mais distantes, né, do planeta, e a gente só tem que ver como isso vai ser bom ou ruim. É, como tudo tem sua vantagem e sua desvantagem, né, fala um pouco para a gente das doenças que acometem o útero, você falou do câncer do útero, fala um pouco das doenças, dos miomas, você falou, né, e qual a importância da visita ao médico, a importância do exame de toque, que o profissional faz, um exame incômodo, não é, segundo algumas mulheres, mas ele é um exame importante. Sim, bom, com relação ao útero, né, e a gente inclui também os ovários, né, a gente inclui aí o colo do útero, né, o que é visível do útero, o colo do útero, a parte de cima do útero, que é o corpo do útero, que é a parte não visível, e os ovários, né, e as trompas dos ovários. A gente divide as doenças em doenças malignas e as doenças benignas, as cancerosas e as não cancerosas. As não cancerosas, as doenças benignas, elas são as mais comuns, né, a mais comum de todas elas é justamente o mioma, né, ele acomete a parte de dentro do útero, né, o corpo do útero, que nós costumamos falar, e ele é detectado primeiro, normalmente, né, pela clínica que a pessoa fala, né, os sintomas, né, aí são os mais variados, que vai desde sangramento em grande quantidade, até a não sentir nada, mas ela sente o aumento de volume da barriga, a barriga tá aumentando de tamanho, tá tendo incômodo, tá sentindo peso, né, o toque, né, assim, mas sim, vamos falar, depois eu falo do toque, então, essa é a mais comum, depois nós temos as outras, nós temos os cistos de ovário, cistos que se devem operar, cistos que você pode tratar com medicamentos, e aí tá incluído também a síndrome dos ovários micropolicísticos, tem os cistos de trompa, né, mas tudo são, cistos decorrentes da ovulação, mas tudo são situações que não existe uma, um impacto muito grande na vida da mulher, né, e nós temos as doenças cancerosas, as doenças malignas, né, que aí nós temos o câncer de colo de útero, que é o mais comum, né, nós temos o câncer de endométrio, que é o câncer da parte de dentro do útero, né, daquela área sangrante que a gente chama de endométrio, muito comum nas mulheres a partir dos 50 anos, e o câncer de ovário. Normalmente, o câncer de endométrio, o câncer de ovário, normalmente, tá, claro que existem exceções, mas eles estão associados à idade, então, quanto mais idade a mulher tem, maior a chance dela ter câncer de ovário, câncer de endométrio, né, o câncer de ovário, o câncer de endométrio não é comum em mulheres jovens, né, mulheres abaixo dos 40 anos, dos 45 anos, pode acontecer, óbvio, né, não é o comum. O câncer de colo de útero é o mais comum, né, é o câncer que você vê, é o câncer que ele é diagnosticado com um exame muito simples que nós temos, que é o Papa Nicolau, né, então é um exame simples, rápido, barato, disponível no serviço público, né, então, isso daí, o Papa Nicolau, inclusive, ele detecta lesões pré-neoplásicas, olha pra você ver, um exame simples, extremamente barato pra quem procura laboratórios particulares, não precisa de um grande treinamento pra realizá-lo, né, a maioria dos laboratórios, normalmente, quem faz a coleta ou é uma enfermeira ou um técnico de enfermagem que fez o treinamento, né, tem que ter um treinamento pra isso, né, então, assim, não é o tipo de coisa que precisa do médico pra fazer a coleta, né, e é um exame que você abrange uma população muito grande, né, então, pra você ver, é um exame que você detecta até lesões iniciais do câncer de cólera, extremamente importante. Por isso a importância, por isso a importância da visita ao médico, né, ao ginecologista. E, isso, e você falou também, né, sobre o exame de toque, na verdade, o exame do toque, ele é o final do exame ginecológico, né, a gente antes coloca o espéculo, que o pessoal, ele é, normalmente ele é conhecido como, é, bico de pato, se eu não me engano, né, é, mas não é o tipo de coisa que provoca dor, né, ele provoca incômodo, né, é, mas, assim, é necessário, é necessário, porque o exame, né, o exame como um todo, ele faz parte da, da propedeutica, né, do exame, até para o médico poder formular uma hipótese, né, diagnóstico, até mesmo ele já andar ali naquele momento um provável diagnóstico que a paciente tem. mas, assim, mas ele não é, não é doloroso, ele é incômodo, né, mas, claro, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e tudo mais, né, mas, normalmente, assim, é incômodo, mas é necessário. Sim, com certeza. Fale um pouco sobre as, as dores em pessoas que têm cólicas menstruais, é possível evitar essas dores? Então, é o que a gente chama, essas cólicas menstruais, né, assim, tem vários tipos de tratamento, né, na verdade, a cólica menstrual, excetuando-se algum problema, tá, vamos falar de uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema no útero, mas ela tem a cólica, a cólica é o útero contraindo, então, ele faz aquela contração, né, justamente para ajudar a expelir o sangue, né, então, isso é a cólica, né, tem pessoas que isso aí é muito forte, essa contração, tem pessoas que é menos, tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, né, e tem pessoas que têm uma sensibilidade, o limiar de dor alto, então, isso também depende de pessoa para pessoa, né, existem alguns aspectos aí, com relação às cólicas, que ajudam, né, ajudam, entre aspas, como é que eu vou falar, elas fazem com que a cólica possa aumentar, um exemplo, a mãe sempre teve cólica a vida toda, antes da filha começar a menstruar, a mãe já fala, olha, o dia que você vai menstruar, você vai ver o que é ter dor, e fica falando isso, olha, você vai ver o que é ter dor, você vai ver o que é ser mulher, né, de repente, essa criança nem ia ter cólica, nem ia ter dor, mas ela ficou pensando, tão impressionada, né, com aquilo ali, e ela coloca, né, aquilo aí já ficou, já ficou implícito ali na cabeça dela, já ficou grudado no HD dela, né, então, o que acontece? O cérebro dela entende que aquilo ali vai causar dor, então, ela tem cólica mesmo, né, esse é um tipo de coisa, assim, um pouco difícil de tratar, porque você imagina, né, você ter que lidar com uma coisa que está lá dentro da cabeça da pessoa, não, a minha mãe sempre teve cólica, eu também tenho cólica, né, então, isso é um fator importante, né, a sugestão, né, a mãe sugestionando a criança, olha, eu tenho dor, eu tenho cólica, eu passo mal, eu acho que você vai ter, isso aí é terrível, né, mas, é, é a mãe, né, que está falando, é, uma outra coisa que ajuda a aumentar um pouquinho também, a dor, né, são os medicamentos, os medicamentos, não, perdão, as substâncias ricas em cafeína, né, por exemplo, chocolate, café preto, as colas, né, Coca-Cola, Pepsi-Cola, elas têm o chá preto, qualquer coisa que tenha uma quantidade de cafeína muito alta, né, então, isso elas fazem, elas não desencadeiam, mas elas aumentam, porque ela começa a liberar algumas substâncias, né, que faz com que esse, essa dor, aumente o limiar, e tem também a endometriose, né, a endometriose é uma outra patologia benigna, mas é uma patologia, uma doença que, de uma certa forma, ela tem um impacto muito grande, na vida da mulher, né, impacto sexual, impacto social, impacto profissional, né, a endometriose é mais ou menos como se a mulher menstrua para dentro, né, fica coletado sangue dentro do abdômen, né, e o sangue, ele funciona como uma cola biológica, então, o que acontece, as estruturas que estão ali em volta, elas começam a grudar no útero, então, isso provoca dor, né, nos casos, assim, mais, mais exuberantes, tem que fazer cirurgia, são cirurgias grandes, cirurgias em que, às vezes, tem que fazer a retirada do útero, às vezes, atingir o intestino, tem que tirar o intestino, às vezes, atingir o bexiga, tem que tirar uma parte da bexiga, então, a endometriose, ela também provoca cólica, né, mas são tudo, são tudo, são situações que o ginecologista, ele diagnostica e fala, né, qual o motivo da cólica, né, e os tratamentos são vários, para isso aí, né, você tem desde anti-inflamatório, até orientação tética, exercícios, alimentação, e anticoncepcionais, então, existem várias linhas de treinamento, de tratamento, né, você vê a paciente, você investiga alguma doença, alguma coisa que possa ser a causa primária, né, se não tem uma causa primária, então, você mostra as opções, e tenta adequar aquilo, né, aquele tratamento, aquilo que a paciente deseja, então, são, são situações individuais, é um tratamento individualizado, a grande maioria dos tratamentos, eles são individualizados, você faz o diagnóstico, você, você conversa com a paciente, você faz a proposta do que tem, né, e o prognóstico, né, e a paciente participa, se não, eu quero esse tipo de tratamento, porque eu acho que esse aqui vai ser o melhor, pode ser? Pode, né, então, a paciente, ela faz parte também do tratamento, ela também tem a opção dela, de escolher que tipo de tratamento ela quer fazer. Certo, mandar um abraço para o Ricardo Siglo, que, disse que está gostando bastante da nossa live, já que você falou em, é um abraço para o Ricardo aí, nosso amigo, está assistindo, tem assistido todas as lives aí, já que você falou em anticoncepcional, fala um pouco sobre cada um deles, se há contraindicação, em que casos? Bom, o anticoncepcional, foi o, foi o, a substância que deu independência para a mulher, deu liberdade para a mulher, né, e para o casal também, né, antes, você não tinha um controle muito bom, né, que a gente chama de controle de natalidade, né, hoje em dia a gente fala em planejamento familiar, né, com o advento do anticoncepcional, a mulher, o casal, eles puderam decidir, olha, esse é o momento da gente ter filho, não é, não é agora que nós vamos ter filho, vamos aguardar, então, isso aí, foi um, uma, uma descoberta fantástica, porque deu liberdade, né, liberdade para a mulher, liberdade para o casal, momento de decidir quando quer ter filhos, e se quer ter filhos, né, tem mulheres que não querem ter filhos, em hipótese alguma, né, então, é o desejo delas, desejo, não quero ter filhos. Anticoncepcional, como qualquer outro medicamento, como qualquer outra droga, tem seus riscos, tem seus benefícios, tem seus malefícios, tem suas complicações, né, nenhum medicamento, é, ele é isento, né, de, dessas coisas que nós falamos, né, riscos, complicações, malefícios, benefícios, né, a gente sempre procura o benefício, né, então, anticoncepcionais, no mercado, tem vários, né, você tem anticoncepcional comprimido, você tem anticoncepcional injetável, você tem anticoncepcional adesivo, você tem um anticoncepcional implante, você tem anticoncepcional em formato de anel, que é colocado dentro da vagina, né, você também tem, pulando um pouquinho do anticoncepcional, você tem o, o DIU, né, o dispositivo intrauterino, né, mas, voltando para o anticoncepcional, né, então, você tem um leque, você tem anticoncepcional para as mulheres que estão no período da amamentação, né, são anticoncepcionais que não interferem na produção do leite, não passam para o, né, para o recém-nascido, então, existe uma gama de, de possibilidades, né, e como eu falei, a mulher, ela decide, tem anticoncepcional que a mulher não menstrua, tem anticoncepcional que a mulher menstrua, né, tem anticoncepcional, a maioria, hoje em dia, são anticoncepcionais de baixa dosagem, né, aquele, aquela dose mínima que surte efeito e traz o mínimo de complicações possíveis, tem anticoncepcionais de média dosagem, então, são anticoncepcionais os mais variados para todo tipo de situação, para vários tipos de situação da vida, da época, né, em que a mulher se encontra, então, existe uma gama muito grande, né, esses anticoncepcionais, por exemplo, o governo, né, nas suas unidades básicas de saúde, eles fornecem anticoncepcional, né, então, não existe aquela desculpa, ah, eu engravidei porque não tinha dinheiro para comprar o anticoncepcional, aquela coisa, quer dizer, ela pode, no posto de saúde, está lá a receita, ela vai lá no posto, ela pega o anticoncepcional, tem lá o anticoncepcional para ela, tem anticoncepcional injetável, né, agora, lógico, como eu falei, complicações tem, né, uma das mais temidas é a trombose, né, mas são ocorrências, se você pegar o universo das pessoas que usam, são ocorrências muito pequenas, né, existem aquelas situações também que já se criou até, existe um mito com relação a isso aí, sobre o ganho de peso, ó, engordei, né, porqueto meio anticoncepcional, na verdade, assim, não é bem assim do jeito que ela está falando, né, não é bem assim do jeito, ó, engordei, o ganho de massa gordurosa, massa amarela, isso aí é principalmente, é a boca, é o que você está comendo, é o sedentarismo, né, quantos homens gordinhos não tem por aí, nós nem tomamos anticoncepcional, não é verdade, Marquiano? Pois é, é azeitoninha, né, que a gente come, é, então, foi a azeitona, aquela azeitoninha, né, com aquela água que passariam não pode beber, né, então, então, a Milene Cristina pede para você, desculpe, pode concluir, pode concluir, sim, mas como eu estou dizendo, existem alguns mitos, existem alguns mitos por trás do anticoncepcional, é, ah, porque tomou anticoncepcional durante muito tempo, não vou conseguir engravidar, ah, porque eu ganhei muito peso por conta do anticoncepcional, então, são mitos isso daí, claro, é, a melhor pessoa que pode esclarecer isso aí é o médico, porque a mulher vai passar, ela tem que, ela vai lá e pergunta, olha, mas se eu tomar isso aí, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo? E lógico, ele vai explicar para ela. A Milene Cristina pergunta, aliás, ela pede para você falar sobre o DIU. Ótimo, o DIU é uma outra invenção, assim, uma outra descoberta fantástica, né, o DIU, é, o DIU é democrático, viu, o DIU você encontra imposto de saúde, os planos de saúde são obrigados, a fornecer o DIU, né, e o DIU, nós temos dois tipos de DIU, nós temos o DIU de cobre, que ele é isento de medicação, né, a menstruação continua, igual, e a mulher pode ficar até 10 anos com ele, e tem o outro DIU chamado DIU Mirena, né, esse DIU aí, ele tem, ele tem um hormônio, né, que a gente chama de progesterona, normalmente não menstrua, porque esse hormônio, ele age na parte de dentro do útero, então ele dá um, não é que ele dá um bloqueio, tá, porque quando a gente fala assim, um bloqueio, parece que o sangue vai ficar preso ali dentro, né, na verdade ele faz com que o útero não fabrique a camada que vai sangrar, é o que a gente chama de atrofia, né, e esse tipo de DIU pode ficar até 5 anos com ele, ficou 5 anos, vai lá, pode fazer a troca, pode colocar outro, tira um, coloca outro, sem nenhum problema, né, lógico, né, tem pessoas, não é todo mundo que pode colocar um DIU, né, por exemplo, uma mulher que tem um mioma que tá na parte de dentro do útero, porque o mioma, ele pode ficar na parte de dentro do útero, pode ficar no meio do útero, pode ficar na parte de fora, ou de repente ela tem um mioma grande que tá na parte de dentro do útero, não adianta colocar DIU, porque ele vai acabar saindo, né, então assim, pra colocar DIU, exames são feitos antes, né, tem que fazer o Papa Nicolau, tem que fazer o ultrassom, ela passa por um exame ginecológico, dando tudo ok, pronto, é programado o momento de colocar o DIU, normalmente o DIU é colocado, né, durante o período menstrual, que é mais fácil, né, porque o canal por onde a gente insere o DIU, né, que é justamente o canal por onde, durante a menstruação, esse canal, ele tá ligeiramente aberto, tá entreaberto, né, então você pode colocar o DIU, o incômodo é muito pouco, né, quase nada, e isso é colocado no próprio consultório, né, colocou, vai embora pra casa, tranquilamente, pode trabalhar, normal, não tem nada, né, mas é excelente, o índice de falha, aliás, o índice de falha, não, perdão, a proteção que ele te dá chega a 99,8% de segurança, né, lógico, pode engravidar com DIU? Pode, pode engravidar com DIU, pode engravidar com anticoncepcional, pode engravidar com a injeção, tá, nada é 100%, até as próprias cirurgias de laqueadura, elas não são 100%, existe um índice de falha, né, normalmente, são as recanalizações espontâneas, que a gente não sabe explicar muito bem porque aconteceu aquilo ali, então, nem a laqueadura, ela é 100%, né, então, o planejamento familiar, tanto no que se refere à colocação do DIU, a orientação para uso de anticoncepcional ou cirurgia, tudo é explicado, olha, nada é 100%, existe uma, um índice tanto, né, que vai te proteger com relação à gravidez. A Milene ainda pergunta se o DIU tem alguma contraindicação, acho que você já falou sobre isso, né, mas ela... É, então, por exemplo, existe, um exemplo, a mulher está com um exemplo, vamos supor, uma lesão pré-neoplásica no colo do útero, o médico não vai colocar o DIU, ele vai ter que resolver aquele problema para depois, né, fazer a inserção do DIU. Mulheres que têm uns corrimentos crônicos, ou então, têm aqueles corrimentos que estão associados à doença sexualmente transmissível, né, não se, não se recomenda colocar, inserir. Primeiro você trata, vê como é que ficou, para depois você colocar. Mas, assim, as contraindicações são muito pequenas, né, são muito pequenas a contraindicação para colocar o DIU. Voltamos... Para fazer a inserção, perdão. Voltamos àquela questão, a melhor coisa é sempre a visita ao médico, né, Ah, sim, sim, sim. E, ó, tudo, tudo, em qualquer situação, melhor procurar o médico antes, ter o esclarecimento, óbvio, né, então, assim, em qualquer situação, não só com o ginecologista, mas qualquer outra especialidade médica, né, o médico vai aí para ajudar. Com certeza. Vou mandar um abraço aqui para o Israel Wagner, que está nos assistindo também. Já que você falou em doenças sexualmente transmissíveis, eu gostaria que você falasse, a mais conhecida, como você já falou, é a AIDS, mas existe também o HPV, né, e tem outras. Isso, então, com relação às doenças sexualmente transmissíveis, a mais comum, a mais conhecida, que você já disse, a AIDS, né, até por conta do surgimento dela, do impacto que ela causou, né, as repercussões que tiveram, que teve, né, que continua tendo, artistas, né, que a gente acabou vendo, que eles sucumbiram por conta da AIDS, então, isso aí até, de uma certa forma, ajudou a informar as pessoas, né, a respeito do AIDS, do vírus da AIDS, né, a AIDS é incurável, né, mas o tratamento avançou muito. Mata quando a pessoa não faz o tratamento adequadamente, né, assim, vamos supor uma pessoa com câncer, se a pessoa fez tudo certinho, tá, foi nas consultas, no tempo que teve, que deveria ir, fez os exames necessários, tudo, essa pessoa vai ter uma sobrevida muito grande. A AIDS é a mesma coisa, se está fazendo controle certinho, está tomando os medicamentos de forma correta, olha, a gente tem pacientes aí que a gente atende, que são soropositivas, e elas estão há vários anos com a AIDS, né, tem umas que chegam até a zerar, né, vai fazer os exames de sangue e está zerado, e a pessoa fica ali só mesmo de controle, né. Agora, óbvio, a gente encontra situações, um exemplo, né, as pessoas, moradores de rua, viciados, aidéticos, esses aí não têm controle, né, você não tem um controle, eles mesmo, né, um dia eles estão no local, outro dia estão em outros, eles não seguem o tratamento corretamente, então essas pessoas, às vezes, elas internam em situações extremamente precárias, e são pessoas que normalmente, geralmente, né, perdão, elas acabam falecendo, né, mas justamente porque não tiveram controle adequado, né, mas tendo controle adequado, olha, é vida tranquila, né, a vida segue tranquilamente, aí nós temos também a sífilis também, que a sífilis, você trata, né, com medicamentos aí, super baratos, né, medicamentos que você encontra até em serviço público, aí nós temos a hepatite B, a hepatite C, né, nós temos a gonorreia, né, mas desses que eu estou falando, por exemplo, a AIDS, o HPV, a hepatite B, e a hepatite C são transmitidas por vírus, né, e o vírus não tem cura, né, você consegue um controle, mas você não consegue a cura, é diferente, por exemplo, a sífilis, a gonorreia, é, são causados por bactérias, né, então, isso daí tem medicamento, para cura, a não ser que a pessoa se reinfecte novamente, né, mas, são situações, que você consegue a cura, ah, o fulano ali está com sífilis, pronto, é feito o diagnóstico, tomou o medicamento, faz um outro exame, para ver como é que está, normalmente cura, tranquilo. E qual a melhor maneira? As doenças causadas, as doenças causadas por vírus, né, elas não têm cura, você consegue um controle, cura, não. E qual a maneira de prevenir, essas doenças todas? A prevenção ainda, é o preservativo, né, no caso do, do HPV, antes da mulher iniciar a vida sexual, existe a vacina, né, que também são dadas até em postos de saúde, você, né, os postos de saúde, eles têm, na verdade, o, o sistema público, para controle de algumas doenças, ele funciona bem, né, então, vários medicamentos, vacinas, tudo, você consegue no serviço público, né, então, por exemplo, no caso do, das doenças, camisinha, não tem outra maneira, camisinha, no caso do HPV, vacina, bom, o HPV é a única DST que tem vacina, o restante não tem vacina, você não tem uma vacina para, para AIDS, você não tem uma vacina, aliás, para hepatite B, perdão, então, você tem a vacina para hepatite B, né, mas, por exemplo, você não tem uma vacina para sífilis, você não tem uma vacina para, para gonorreia, né, e também não tem imunidade permanente para isso, quer dizer, você pegou uma vez, não quer dizer que você nunca mais vai pegar, você pode pegar, se reinfectar novamente. E camisinha, lembrando, você também consegue, no SUS, né, consegue nos postos de saúde, né, sim, 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 todas essas coisas, a atenção básica, isso aí é o que a gente chama de atenção primária, a saúde, né, isso aí, no serviço público, isso aí está muito bem estruturado, né, o serviço público, inclusive, ele tem protocolo, se você entra no, você coloca no Google, aí, você vai, coloca lá, protocolo de, de tratamento para o HPV, Ministério da Saúde, ele vai te mostrar lá, tem lá tudinho, né, as estratégias, epidemiologia, uma série de coisas, uma série de informações, então, assim, o serviço público, com relação, claro, o serviço público ainda tem muitas falhas, tudo, que precisam ser corrigidas, mas a atenção primária à saúde, né, o serviço público, ele tem protocolos, protocolos excelentes, que muitos planos de saúde, eles usam o protocolo do SUS, para a gente ver que não é, isso é muito bem estruturado, para a gente ver que não, não é tão ruim, assim, quanto se fala, quanto se pensa, né, não, não, olha, o serviço público, eu trabalho no serviço público, há muitos anos, vou te falar uma coisa, o serviço, na minha opinião, óbvio, né, o SUS, ainda é o melhor plano de saúde, que existe, É bom saber disso. Não, o SUS ainda é o melhor plano de saúde, que existe, o grande problema, é que assim, é que você tem uma quantidade, muito grande de pessoas, que procuram o SUS, né, então você tem uma quantidade, muito grande, e, aí tem a questão do gerenciamento, ou a administração, né, o administrador do SUS, naquele momento, né, então assim, se ele é um bom gestor, você vai ter uma coisa funcionando muito bem, se ele é um gestor, mais ou menos, um mau gestor, é claro, as coisas não vão andar tão bem, mas o SUS, eles têm vários protocolos, para várias coisas, por exemplo, um, fugindo aqui, né, um pouquinho, por exemplo, um pré-natal, né, uma gestante que procura uma unidade básica de saúde, né, existe todo um protocolo para o pré-natal, inclusive, agora, durante a epidemia do COVID, as unidades básicas de saúde, para o atendimento da gestante, estavam funcionando normalmente, não houve paralisação, né, claro, houve uma diminuição no número de atendimentos, para que não houvesse uma, não se diz uma aglomeração, óbvio, né, mas, o pré-natal, no serviço público, como os outros serviços particulares, tudo, privado, o pré-natal continuou funcionando normalmente, e o serviço público continuou, manteve, as UBSs, não foram fechadas, né, houve um rearranjo, diferente. E é importante a mulher fazer o pré-natal? É de fundamental importância, não é isso? Nossa, isso aí, de tudo, de todas as coisas aqui, que nós falamos, tudo tem sua importância, mas o pré-natal é importantíssimo, tá, no pré-natal, você descobre uma série de doenças, doenças que podem ser transmitidas para o neném, doenças com o neném, você pode fazer uma previsão, se o parto vai ser um parto normal, se vai ser um parto cesárea, né, em que condições aquela mulher vai chegar na maternidade, então, é muito importante, o pré-natal é uma das coisas mais importantes que existem para a mulher, e para o neném, óbvio, né, porque nós queremos sempre que o neném, que é o recém-nascido, ele nasça bem, e saia bem da maternidade, né, então você, no pré-natal, você descobre, às vezes, doenças que a mulher nem sabia que tinha, nem imaginava que tinha, né, então é importantíssimo, o Israel Wagner, inclusive, só te cortando, só te cortando rapidinho, né, pode falar, vamos voltar aqui a falar do serviço público, aqui, novamente, né, eu falo do serviço público, eu gosto do serviço público, né, por exemplo, você, você faz um diagnóstico de sífilis, numa gestante, se ela não comparece, o, a unidade básica de saúde vai fazer a busca, a unidade básica de saúde, através dos agentes comunitários, agentes de saúde, eles vão fazer uma busca, eles vão até a casa da gestante, saber por que que ela não foi fazer o pré-natal, que é importante, que o médico está esperando, porque precisa, deu um problema no exame, ela precisa ser tratada, olha, para você ver, isso não tem nem serviço privado, você não encontra isso no serviço privado, a pessoa do serviço privado, indo na sua casa, lhe convocando, para ir fazer o pré-natal. Olha que legal, ouvi isso de um profissional, que trabalha no sistema público de saúde, isso aí é surpreendente, para mim, eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido falar disso, né, isso aí é muito bom, muito bom mesmo. Sim, olha, os exames, quando chega, a gestante fez o exame, como qualquer pessoa, chega, na UBS, a enfermeira, vai lá ver todos os exames, ela encontrou algum exame alterado, ela já comunica o médico, já é comunicado ao agente comunitário, já é marcado o retorno, para aquela pessoa, aquela pessoa, a UBS liga para a pessoa, olha, a sua consulta é diatal, porque tem um exame que deu um problema, o senhor, por favor, compareça, se a pessoa não comparece, dependendo do problema, é feita uma busca, que a gente chama de busca ativa, né, então, isso é importantíssimo. Que legal, olha, o Israel Wagner, está falando aqui, belas informações, vou compartilhar a live, é isso aí Israel, muito obrigado, viu? Opa, legal. E o Ricardo Siglo, ele pergunta sobre a vacina da HPV, se ela é eficaz, numa única dose, ou ela tem que ser tomada periodicamente? Não, é assim, a vacina da HPV, elas são, é assim, são três doses, né, então, toma, dois meses depois toma, e seis meses depois da primeira dose toma, então, são três doses, né, que a gente chama, fala zero, dois, quatro, aliás, falei seis meses depois da primeira dose, né, que a gente fala zero, dois e quatro, toma vacina, dois meses depois toma, quatro meses depois toma novamente. É assim, são escolhidos, assim, existe esse tipo de vacina, ela é feita para determinados vírus, né, então, assim, por exemplo, o HPV, eles têm vários tipos de vírus, né, o mais comum que causa o câncer é o HPV 16 e o 18, então, as vacinas, elas têm esse, para esses vírus, que são os maiores causadores de câncer de polo de útero, né, então, claro, não tem vacina para todos os tipos de vírus, né, então, são os mais comuns, né, mas, assim, não precisa estar repetindo isso sempre, não, tomou, tomou, então, vamos ver, é uma vez só, né, são três doses, uma única vez. Tomou as três doses, basta. Tomou as três doses, pronto, porque o teu, o seu organismo, ele vai produzir os anticorpos, então, você está protegido, mas, como eu falei, existem vários, existe uma gama grande de vírus, de HPV, né, E como qualquer outra vacina, como a vacina da gripe, qualquer outra vacina, nunca é 100%, ela nunca vai proteger a pessoa de todos os vírus, não é isso, Carlos? Isso, exatamente, né, então, às vezes, não é falha da vacina, vou colocar uma situação aqui para você, o ideal da vacina, é que ela seja tomada tanto homem como mulher, não é só mulher que toma vacina, não, homem também, então, vamos supor, teve relação sexual, mas, não falou que teve relação sexual, aí vai tomar a vacina e aparece com HPV, né, aí, pô, mas é culpa da vacina? Não, não é culpa da vacina, a pessoa já tinha sido contaminada antes, então, se você já tem o vírus, né, a vacina, ela não vai agir ali, você já tem, você já está contaminado, né, o que a vacina pode fazer, às vezes, é aumentar os seus anticorpos, para combater o vírus, mas você foi contaminado. Certo, eu quero voltar um pouquinho no assunto da camisinha, que nós falamos há pouco atrás aí, nós sabemos que existe o preservativo masculino, que é o mais comum, e existe o preservativo feminino, é correto que os dois, durante uma relação sexual, estejam os dois usando o preservativo? é assim, olha, o, bom, vamos lá, a camisinha masculina, né, é, é a mais difundida, né, a camisinha feminina, é, ela não pegou muito, né, ainda existe, assim, muito, é, muito preconceito, assim, é, as mulheres reclamam, assim, tem uma certa reclamação, tanto da mulher, como do parceiro, né, é, ela não pegou, assim, ela não teve, assim, não é que nem a camisinha masculina, né, ela não teve aquela coisa, assim, olha, tá usando de montão, assim, então, não, usar os dois, a camisinha, assim, o grande problema é a fricção, né, é o látex, roção dando um látex, né, e aquilo ali pode furar, pode fazer microfuros, pode furar mesmo, e aí, tem o risco aí da gravidez, tem o risco de se contaminar com algum tipo de doença, né, então, assim, o que que é o ideal? É, só um usar, o outro não, é que nem como nós estávamos conversando, né, o, a camisinha masculina, a pessoa colocar duas camisinhas, olha, não é recomendável, não é recomendável, porque pode ocasionar isso, pode fazer furo, você não percebeu, né, ela pode rasgar, né, e aí vai ter uma contaminação. É, a pessoa pensa que está se protegendo mais, não, quero me proteger, é justamente o contrário, não é isso? É, então, isso aí, quer dizer, a pessoa está querendo, assim, é um excesso, né, nesse caso aí, o excesso já não, não é legal. Certo. Carlos, nós já estamos indo para mais de uma, já estamos a mais de uma hora de live, então, a nossa live já está caminhando para o final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos setores. Bom, eu espero, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Marquiano, né, meu amigo Marquiano, pessoa maravilhosa aí, que nós nos conhecemos aí, nas encruzilhadas, nas esquinas da vida, né, Marquiano? Pois é. e nós nos encontramos numa esquina, esbarramos, e agradecer o convite, foi ótimo, legal, estou disponível aí, sempre que você quiser, né, para esclarecimentos, informações, e, e alertar, né, que o grande, o paciente, a pessoa, ela é um dos principais responsáveis pelo seu corpo, pelo diagnóstico que vai ser feito. Então, assim, é muito importante se conhecer, conhecer o corpo, né, se descobrir alguma coisa, nunca achar que aquilo ali é uma bobagem, né, na dúvida, procura o médico, o médico está aí, né, então, é de suma importância, fazer os exames, rotineiramente, não precisa estar sentindo nada, se não está sentindo nada, ótimo, faz os exames, faz o exame uma vez por ano, né, sem aquela, sem aquele medo de que o exame é desconfortável, que o exame que o médico vai fazer é um exame desconfortável, que dói, não, você tem que ir com o pensamento de que aquilo ali vai te trazer qualidade de vida, né, e não ter medo, não pode ter medo, porque o medo vai fazer com que você fique trancada, você não vai procurar, e o dia que você decide, ou porque você foi por conta própria, ou porque alguém da tua família percebeu e te levou, pouco se vai fazer, então, é procurar mesmo, procurar, conversar, né, antes de tomar qualquer decisão, né, passa no médico, conversa com ele, explica o que você quer, e você conversa com o médico, você, paciente, você tem direito a informações, você tem direito a participar do tratamento, você pode concordar com o médico, ou você pode discordar, você pode falar, olha, eu não concordo, eu acho que isso aqui não vai ser legal, não tem uma outra alternativa, né, então existe um leque muito grande aí de participação, né, de participação do paciente no tratamento, é muito importante. Carlos, eu quero agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, seus esclarecimentos aqui, tinha coisa que eu não sabia, e foi esclarecedor, tenho certeza que foi esclarecedor para muita gente aí no canal. Quero pedir, comunicar para o pessoal uma alegria, nós já estamos com mais de 100 inscritos, 106 inscritos até onde eu vi, e o novo endereço, o endereço do canal, eu acabei de postar aí no chat, youtube.com barra C barra Enxergando Longe, agora ficou mais fácil, não é aquele link enorme, agora o YouTube já deixa ter um endereço mais facinho para você compartilhar. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso, dê o like nos vídeos que você gostar, compartilha essas informações, você só vai ajudar a todos, a mim e aos outros que estão levando a informação, estão precisando da informação. Fiquem com Deus, boa semana para todos, e aguardem as novidades no canal. Um abraço. Um abraço.